E por falar em saudade, onde anda você? Onde andam os seus olhos que a gente não vê? Onde anda esse corpo que me deixou morto de tanto prazer? E por falar em beleza, onde anda a canção que se ouvia nas noites de bares em então? Onde a gente ficava, onde a gente se amava em total solidão? Hoje eu saio em noite vazia, numa boemia sem razão de ser Na rotina dos bares, que apesar dos pesares, me trazem você E por falar em paixão, em razão de viver, você bem que podia me aparecer Nesses mesmos lugares, nas noites dos bares, onde anda você Hoje eu saio em noite vazia, numa boemia sem razão de ser Nas rotina dos bares, que apesar dos pesares, me trazem você E por falar em paixão, em razão de viver, você bem que podia me aparecer Aparecer Nesses mesmos lugares, nas noites dos bares, onde anda você Em razão de viver, você bem que poderia me aparecer Obrigado.